Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Fala galera, beleza? O que que fala é o ALLEARTS? Estamos aqui no começo do vídeo, é só pedir duas coisinhas pra vocês. Se inscrever aí no canal que isso ajuda muito, muito, muito como conseguir passas aí nos eventos, como a BGS que eu fui no ano passado e que tô querendo ir nesse ano. Então, se inscreve no canal e comenta o estilo de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou, pegou pegou. Mais um cabecinha, mais um por cabecinha. Mais um. Cava de jungle, caba de jungle. Mais um jungle. Eu miro pra você, pode plantar. Pode plantar. Pode plantar. Certeza ou não? Certeza, cara. Pode plantar, confio rápido. Pode ter o CT. Agora pode ter o CT, mas acho que não. Você só mira o CT, tá? Você só mira o CT. Cabecinha, tomou dois tiros. Ah O que? O que é o Zé? Caiu, caiu, já O que é o Zé? Zé, Zé Diabo, quem fez eu virar nada? Teste, boa Não, 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 nem puxuleira nada Era o Kuala Aba sa as costas Tem gente até Cabecinha Aba Caralho Caralho Tem uma situação ali horrível Não dá Coelho, boa Montou a vida nela Caraca, todo bugado, Maciel Subiu, boa Boa Acertei ele, acertei ele, Maciel Só vai Ao piede Já perdeu a gente, velho Peguei ele Cabei de angle Montei pro turno Bola Bola Olha rato, um pouquinho alguém Eu acho Quero ver rato Tá bem Não, é um ninja É abusado Olha o ninja ai Não Ah, ele tá lá no tapete Tapete? Sim Nossa Caralho Esquenta a volta Nossa Cabecinha, cabecinha Tá cravado ai Banco Quer uma flare? Ai Paguei pra você, paguei pra você Vai Ai Ai Quase É Quase Tá cravado, tá cravado Caralho, o Ale escolheu, velho Sim Caralho Caralho Dois Nossa Tem outro Tem outro Eu pego A E Dois Ele deve estar aqui na ponta Perdeço Aí mesmo Acho que não é alvo não Pega o cara Pega o cara Pega o cara Ah meu Deus Boa velho Vantagem não merece Boa Boa Você consegue descer Eita Pega pega Não Não É porque Peguei Ele veio seco pra te matar Seco Pega o quanto? Pega o pistão Pega o pistão Esse pp é muito freg Eu tô ligado pra te matar Deixa 5 Pode juntar Subliga Sem segredo Liga 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 Manguei uma L Manguei uma L Manguei uma L Manguei uma L Liga Boa pra cima da A pra mim Tô passando aqui Liga Flashback Ok Janela Janela Peguei janela Peguei janela Um Vai CT Vai CT É Não vai CT Não vai CT Procato A E-O A E-O A A A A A A A Embaixo da janela, já vi revê-lo XG Na boca Que flash é essa? Ah Junt Vou olhar costas que eu gosto de pegar ferido A flashzinha Que coisa linda Gostou a flash, né Mac? Muitos liga, muitos, muitos Muitos liga O que você disse? Não tem como Não tem como O de não tá achando nada hoje Véi Tomou E a maruta é ele Tranquilidade hein, Márcio É Ajuda, ajuda Em cima Olha lá Ah, dois, entrou dois Fui Disney Boa moleque Valoriza, Gu Tomou Fui Fui Vamos Vai ter a perfeita aqui Fui 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 Puxaram lá Tô porrado Hahahaha Eu vi Se é louco tio Hoje eu tô bravo, tô meio mistilando aqui Se é louco Tchau